Outra vez também o Tiago e o João chegaram, o senhor lá na Samaria, não quiseram aceitar o evangelho. O senhor quiser, nós manda descer fogo do céu lá e destruir aquele povo. O que é isso, rapaz? Seus boanerges, filhos do trovão. Você viu isso? Essa reação você tem, eu tenho também. Eu mais, talvez, do que muitos de vocês. Tem hora que o sangue me sobe pra cabeça, misericórdia. Ou vontade de estraçaiar aquela pessoa. Vontade de esganar a pessoa. Vontade de dar na cara dela até quebrar o ré dos dentes. Não pode fazer isso. E você não pode fazer isso por dois motivos. Primeiro que é pecado. Segundo, talvez você é mais fraco. Esse é o melhor argumento. Não adianta. Se você é mais fraco, como é que você vai enfiar a mão na cara? Tanta vontade que eu tinha. Mas eu não posso. Ou também tem outro motivo que a minha pessoa está longe. Aí você não alcança ela de jeito nenhum. O que nós vamos fazer com o joio? Aqui está o segredo de qualquer relacionamento. E principalmente do sacramento do matrimônio. Primeira coisa, não joga a criança fora junto com a água que você deu banho. Você deu banho na criança, a água ficou suja, não ficou? Joga só a água fora. Tem gente que joga a criança junto. Tem gente que joga a criança junto. Porque está misturado na água. Saiba separar. Saiba ficar com a pessoa, com aquilo que a pessoa tem de bom. Deixar crescer os dois juntos significa isso. Dar tempo ao tempo. Seja paciente. Você não é paciente com você? Cada um de nós, se não formos pacientes com a gente mesmo, a gente se desespera.